Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Abrólios Acontece, o seu informativo digital diário da TV Abrólios. Participe do nosso programa compartilhando esse link, dando seu like para que mais pessoas possam acompanhar tudo o que acontece aqui, no extremo sul da Bahia. Mas lembre de ativar o sininho para você saber sempre que a TV Abrólios publicar novos conteúdos. Você também pode interagir com a gente através do WhatsApp, esse que aparece aí na sua tela, o 739-9963-4342. Afinal, esse jornal é feito por você e para você. E vamos ver o que foi destaque nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro. Escolas públicas de toda Bahia já podem se inscrever no programa Saúde na Escola. Casa da Cultura de Teixeira de Freitas promove quinto Fórum Municipal de Cultura. Fique com a gente, que o Abrólios Acontece está só começando. O programa Saúde na Escola já está com inscrições abertas para o ciclo 2023-2024. Este programa existe desde 2007 e é voltado exclusivamente para escolas públicas, independente de serem municipais, estaduais ou federais. Veja como a escola da sua região pode participar desse programa. Roda o VT. Já está aberto o processo de adesão dos municípios ao programa Saúde na Escola, o PSE, para o ciclo 2023-2024. A adesão deve ser feita pelo endereço egestorab.saude.gov.br. O programa contempla escolas públicas independente da esfera administrativa, seja estadual, municipal ou federal. Iniciado em 2007, o programa é uma política intersetorial voltada para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes, jovens e adultos a partir de ações de promoção e prevenção que contribuem para a formação dos estudantes. Os gestores responsáveis pelas secretarias municipais de educação e da saúde devem indicar as escolas participantes seguindo alguns critérios como as condições de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes. Segundo dados da Secretaria da Educação do Estado, no ciclo ainda vigente 2021-2022, todos os 417 municípios da Bahia realizaram a adesão, contemplando 649 escolas estaduais e mais de 366 mil estudantes da rede. No programa devem ser trabalhados 13 e eixos, dentre os quais estão prevenção à Covid-19 nas escolas, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, promoção da cultura da paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil e direito sexual e reprodutivo com a prevenção de IST AIDS. As adesões seguem até 28 de fevereiro de 2023. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí! Somos uma empresa de comunicação localizada fisicamente na cidade de Teixeira de Freitas, mas que atua nesse universo sem fronteiras chamado internet. Contamos com profissionais gabaritados tecnicamente e dotados de grande sensibilidade para captar a sua mensagem através das melhores imagens. Somos especialistas em conteúdo digital, campanhas publicitárias, campanhas políticas, produção de vídeos e cobertura de grandes eventos. Faça parte desse universo! E estamos de volta e agora vamos falar de um assunto que interessa muitos artistas teixeirenses. A Casa da Cultura de Teixeira de Freitas promoveu hoje o 5º Fórum Municipal de Cultura e nossa equipe esteve por lá para te mostrar os detalhes. Acompanhe comigo! Teve início nessa manhã chuvosa de quinta-feira o 5º Fórum Municipal de Cultura aqui em Teixeira de Freitas. O evento ocorreu na Casa de Cultura. Na ocasião, diversos artistas e gestores municipais marcaram presença. Diversos assuntos foram abordados no decorrer do evento que ocorreu até às 18h. Senhor Ângelo, hoje um dos temas, uma das pautas será o Plano Municipal de Cultura. Além do Plano Municipal de Cultura, o que a Diretoria Executiva do Conselho Municipal está planejando para o ano de 2023 e 2024? Olá, olá a todos vocês que estão nos ouvindo aqui da TV Abrolho. Satisfação enorme. Estávamos falando aqui sobre o nosso Fórum de Cultura do ano 2022. Além do Plano Municipal de Cultura, nós estamos também, está na nossa pauta, o Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo. O município vai estar recebendo, breve estará recebendo esse recurso do governo federal. Esse Plano de Ação será elaborado aqui dentro do Fórum, onde nós teremos a oitivas de todos os artistas, a sociedade civil que estará aqui presente. Então, toda a construção do Plano de Ação para a Lei Paulo Gustavo sairá aqui do Fórum de Cultura. É essa a nossa projeção para o ano de 2023 e 2024. Também, além da Lei Paulo Gustavo, nós teremos também o Plano de Ação, que nós teremos já uma discussão aqui no Fórum sobre a Lei Paulo Gustavo II, que também é uma nova lei, que vai estar chegando aqui em todo o Brasil, Brasil, mas vai chegar aqui também no Brasil, aqui em Teixeira de Freitas. E nós já estamos nos mobilizando para que o município tenha acesso a essa verba e para que esse recurso chegue na ponta para quem realmente esteja precisando, que são os artistas. Na oportunidade, conversamos com Rafael dos Prazeres, presidente do Conselho Municipal de Cultura, onde ele abordou sobre políticas públicas e a necessidade dos artistas. Aqui é o nosso quinto fórum municipal de cultura daqui de Teixeira de Freitas, com ponto específico nesse ano, com a perspectiva de uma construção de políticas públicas muito mais efetivas para Teixeira de Freitas do ponto de vista da cultura. Então, aqui é uma parceria de muitas mãos da gestão a partir do Conselho de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura daqui do município e com apoio da própria gestão daqui do município. Discutir políticas públicas para a cultura é também um processo pedagógico de cultura aqui no município, porque não existe efetivamente verbas destinadas ou verbas objetivamente destinadas para as políticas culturais. Por isso, os artistas aqui de Teixeira, eles têm, de certa maneira, ou nós temos, de certa maneira, dificuldades em lidar com as políticas públicas, porque elas não são tão óbvias. E sobre, do ponto de vista de empresas que possam vir a contribuir com a cultura daqui do município, a ideia é justamente que a gente abra esse leque, nós estamos de braços abertos e quando eu falo nós, nós, do Conselho Municipal de Cultura e Políticas Culturais de Teixeira, estamos de braços abertos para discutir. É um conselho ainda muito recém-nascido. Nós temos dois meses apenas de atividades, são dois meses de atividades muito pujantes, atividades intensas. Durante a eleição e a Copa do Mundo, estamos aqui fazendo o quinto fórum justamente para não perder o bonde do que vem por aí, o que a gente espera que venha por aí, do ponto de vista de políticas públicas, nacionais e estadual. Artistas da música de nossa cidade estiveram presentes no Fórum Municipal de Cultura. Estou achando muito louvável, né? Assim, está faltando mais os artistas, né? Chegar mais os artistas para cá, para que possamos ver todo mundo, rever, trocar ideias, conversar e interagir. Mas é, está sendo maravilhoso, está saindo tudo bem, apesar das chuvas, né? O diretor de cultura, Ricardo Aguiar, falou um pouco sobre o alinhamento da gestão municipal com o Conselho de Cultura e sobre o cadastramento dos artistas. Olha, a cultura funciona com a diretoria, né? Que faz parte da gestão e ela está alinhada da Secretaria de Educação, ela é uma diretoria dos diretórios da Secretaria de Educação. E a participação do Conselho é muito importante. Esse Conselho, ele foi eleito de forma bem democrática, então ele foi um Conselho que foi eleito com chamamento público, né? Aqui estão os representantes da cultura que se colocaram à disposição. E a nossa ideia como diretoria é partilhar os desafios da cultura na cidade juntamente com o Conselho. Então, é um Conselho maduro, o presidente é uma pessoa que tem um vasto conhecimento na área cultural. Isso facilita o diálogo para que a gente possa construir tanto políticas públicas como também um direcionamento para a cultura em Teixeira de Freitas e que a coisa não fique no caráter personalista, né? Dependendo dessa ou daquela pessoa que seja à frente, mas que a cultura ande com suas próprias pernas dentro de um planejamento feito em conjunto. Isso é muito importante porque evita os choques, né? Que causam o desvio dos objetivos que a cultura precisa para a cidade. E sobre o cadastramento, nós estamos fazendo o cadastramento hoje todo dia, você que é artista que precisa fazer seu cadastro, senão você não fica habilitado para receber qualquer tipo de recurso que possa adivir. Nós estamos aí com a lei Paulo Gustavo, né? E outras leis que vão ressurgindo nesse novo momento e você precisa estar cadastrado no município, vir aqui atestar para o município que você é um fazedor de cultura e que está devidamente cadastrado e habilitado para receber o que for dado à cultura aqui em Teixeira de Freitas. Vocês puderam conferir um pouco do 5º Fórum Municipal de Cultura aqui de Teixeira de Freitas. Eu sou a Dag Guizo para o Abrólios Acontece. É importante, então você deve participar e essa questão de estar dando visibilidade para que possa ser discutida as questões da cultura é sempre muito importante. E agora a gente vai para mais um rápido intervalo, a gente volta já. E hoje nós viemos trazer uma dica mais que especial para você, que é empreendedor, dono de um negócio, prestador de serviço. É isso mesmo, se você quer se destacar, você precisa vir para a Bis Promoções. Lá você pode divulgar os seus produtos, alcançar mais clientes e é uma plataforma completa para você, para os seus clientes e para os seus produtos. É só entrar em contato com a equipe comercial da Bis Promoções e vir fazer parte dessa história com a gente. É isso aí, vem para a Bis Promoções. E estamos de volta e agora vamos ver como fica o tempo para esta sexta-feira com a nossa repórter Débora Valadares. Mas antes, saber como está a temperatura nesse momento em Teixeira de Freitas, Michael? Nesse momento em Teixeira de Freitas fazendo 24 graus. E a temperatura variando entre 21 e 28 graus. Velocidade dos ventos em média 11 km por hora. A umidade relativa do ar variando entre 85% e 95%. Agora sim, vamos ver como fica a previsão do tempo para o extremo sul da Bahia aqui com a nossa repórter Débora Valadares. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta laranja para todo o extremo sul e região entre os estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Esse alerta se refere à vinda de temporais com forte risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. Mas vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira, 16 de dezembro. Em Jucurusu, vamos ter dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e possibilidades de chuva a qualquer momento. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. Na cidade do Prado, a sexta-feira vai ser de muita chuva durante todo o período. Mínima de 23 e máxima de 27 graus. Em Teixeira de Freitas, vamos ter dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e possibilidades de chuva a qualquer momento. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. E agora chegou a hora dele. Se você não viu o que aconteceu no Brasil, as notícias que chamaram a atenção do mundo, é bom você ficar atento aí, ligado, e não perder o nosso giro de notícias. Termina hoje o prazo para os trabalhadores que quiserem sacar até mil reais do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, a partir de amanhã, os valores retornam às contas do fundo devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador. A inflação de novembro ficou abaixo da registrada em outubro para todas as faixas de renda, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. As maiores pressões inflacionárias foram provocadas pelos grupos de alimentos e bebidas, transportes e habitação. O projeto de lei que visa modificar o texto da Lei das Estatais pode ser votado hoje no Senado. O objetivo da alteração é facilitar indicações políticas a empresas estatais ou de capital misto. O Supremo Tribunal Federal autorizou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a assinar o contrato de financiamento da dívida do Estado com a União por meio do regime de recuperação fiscal. R$ 150 bilhões serão renegociados. França e Argentina decidem a final da Copa do Mundo do Catar no domingo, ao meio-dia. Já a disputa do terceiro lugar acontece no sábado, entre Croácia e Marrocos, também ao meio-dia. Que pena! Terminamos mais uma edição do Abrólios Acontece. E esses foram os principais acontecimentos, as principais notícias do dia. Obrigado por ficar conosco, obrigado por sua companhia e audiência. E lembrando que na segunda-feira estaremos de volta e contamos com você, tá certo? Você é o nosso convidado especial, a partir das 19 horas e 15 minutos. Tenham todos um bom fim de semana, uma boa noite, fiquem com Deus e tchau, tchau! Amém! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri